E uma ação para eliminar criadouros do mosquito da dengue é realizada durante toda a semana aqui nos cemitérios municipais. Tabata Porte chega ao vivo para explicar para a gente como acontece esse trabalho. É no mês, eu diria até dias após um feriado que tradicionalmente leva as pessoas aos cemitérios. Talvez por isso essa proximidade da ação para ter esse cuidado, né Tabata? Boa tarde. Isso, Sabrina. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Essa ação é justamente por conta do dia de finados que aconteceu na semana passada. E aí é uma ação muito importante que a Secretaria de Saúde junto com a Secretaria de Meio Ambiente vão fazer em todos os cemitérios municipais de Joinville. Nesse daqui no bairro Atiradores, onde nós estamos, a gente percebe que há alguns resíduos que podem servir como criadouro do mosquito Aedes aegypti. E aí, por conta disso, essas equipes da Prefeitura de Joinville vai passar para recolher. Porque, realmente, os dados de dengue na cidade continuam, claro, preocupando e alertando a Prefeitura de Joinville, Sabrina. São cerca de 800 quilos de resíduos que a Prefeitura vai passar para recolher. Aqui a gente percebe que eles já começaram a fazer esse trabalho. Ali no canto, o Tiago está mostrando para vocês alguns sacos de lixo que a Prefeitura já começou a recolher esses resíduos. E nos próximos dias, a ação acontece nos bairros Cubatão, Fátima e no Iririú. Só para a gente ter uma ideia dos dados de dengue aqui na cidade. Olha só, segundo o painel de dengue da Prefeitura de Joinville, neste ano, foram mais de 21 mil casos da doença confirmados. 19 óbitos até o momento. Neste momento, são 74 casos em investigação. A maioria dos casos, as pessoas contraíram aqui mesmo no município. Então, por isso, a importância dessa ação, para que, então, a gente possa prevenir nesses casos tão preocupantes de dengue. E, claro, é importante também a ação da população, para que a gente possa evitar e parar por aí esses números tão preocupantes. 21 mil casos confirmados, 19 óbitos e 74 em investigação. Então, todo tipo de resíduo, embalagem, qualquer coisa que possa servir como criadouro do mosquito da dengue aí no seu quintal, na sua casa, é importante retirar. Volto com você, Sabrina. Obrigada, Tabata. E, ó, a imagem mostra por si só, né? Olha só a quantidade ao cemitério municipal maior de Joinville. Em cada, claro, a homenagem é para um ente querido, né? Para um familiar, enfim, tivemos o 2 de novembro. Mas, se você observar, pratinhos, a indicação é não ter. Nesse aí, não tem nenhum, ó. Então, tá certo, tá ok. Mas, às vezes, gente, é um plástico que tá embalando essa flor ali, que uma mini pocinha já pode servir para ser um criadouro da larva do mosquito. E, olha, que essa mini pocinha, ela já vira um ótimo criadouro, porque esse mosquito é danado. Ele consegue, ali, até por dias, semanas, se esse plástico ficar ali, a água acumulando por conta de alguma chuva, virar um mosquito. E, quem sabe, numa região ali, ó, acabar trazendo dengue. Infelizmente, 19 óbitos. É um acúmulo de água mínimo que já pode servir. Então, as indicações são essas. Para quem pode ir lá, de vez em quando, dar uma olhada, dar uma cuidada. Mas a ação, que também acontece por parte da Prefeitura de Limpeza, ajuda bastante. Cemitério Municipal, mas os outros cemitérios, também vão passar por esse trabalho. São ações para buscar eliminar cada vez mais a larva do mosquito. O verão está chegando e essa temperatura alta, esse acúmulo de água, pode servir, sim, para criadouro, viu?